Olá, esse é o Agenda UFES da semana. Continua acontecendo no auditório do Departamento de Educação Física o primeiro seminário de extensão Pensadores Sociais e o Esporte no Cinema. O filme ou programa será exibido nesta sexta-feira e trará o pensador Zygman Balma para a discussão. Inicia amanhã a palestra 6 Sigma, o método mais eficaz para a solução de problemas. Será ministrada pelo gestor da qualidade, Ricardo Nagano, e as inscrições são feitas pelo CIGA. O evento tem vagas limitadas e a programação segue até a quarta-feira. Já na quinta-feira, o Departamento de Psicologia realiza o seminário Sexo UFES, 10 anos de pesquisa em desenvolvimento e sexualidade humana. O evento será realizado em virtude dos 10 anos do grupo de pesquisa Sexo UFES e serão apresentadas mesas e conferências com um convidado da PUC do Rio Grande do Sul. É grécio da pós-graduação e dissente da graduação e pós-graduação em psicologia. Para saber mais sobre esses e outros eventos, acesse o portal UFES. Até mais!